Oh, vida de gado, é paredão na fazenda, e o magnato é vaqueiro, valeu boi Oh mulher você é linda, é as lindas das fazendas igual a você não tem É as flores só do cheiro, rainha desse vaqueiro, você só me faz o bem Eita vaqueira gostosa do caralho, ela é linda e pinando a bunda Ela é linda e pinando a bunda, ela é linda e pinando o rato Ela é linda e pinando o rato, ela é linda e pinando o rato Ela é linda e pinando a bunda, ela é linda e pinando o rato Ela é linda e pinando o rato Ela é muito em cima do cavalo Ela monta 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 em cima do cavalo O melhor swing do país Ô mulher, você é linda É as lindas das mais lindas Igual a você não tem É as coisas que soltam o cheiro